Oi, eu sou a Josi e hoje aqui no canal teremos Josi pedreira por um dia. Sim, por que pedreira? Vou tentar colocar essas capinhas aqui, ó, de tijolinho à vista. Vou tentar colocar aqui, ó, por que? Eu gostei desse detalhe aqui, porém não gostei dessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui, ó, que... Não sei, não gostei muito da estética dessa parte aqui. Então, comprei esses tijolinhos e vou tentar aplicar sozinha. Lembrando que nunca fiz isso, não tenho muita noção disso aqui, mas vou tentar fazer, né? Então, quem quer, consegue. Espero que consiga. Então já vai deixando seu like, se inscreve por aqui, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com mais pessoas, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E agora, bora pro vídeo. Ó, pessoal, e a caixa que eu comprei, ela veio assim, ó, cheinha de tijolos. E eu vou deixar o preço aí pra vocês, pra quem quiser comprar. Eu gostei bastante da qualidade dos tijolinhos. Gostei que ele vem assim, ó, com essas falhinhas. Acho bem bonito, bem rústico. E ainda sobraram muitos aqui. Sobraram muitos pra eu inventar mais coisas. E eu procurei essas capinhas aqui de tijolos por todos os cantos dessa cidade. Não consegui encontrar. A pronta entrega, assim, não tinha. Então eu tive que comprar pela internet, deixar o link do vendedor. Não estou ganhando nada com isso. Só pra ajudar você que quiser comprar desse tijolinho aqui, ó. Ele não é bem igual a esse aqui, né? Porque esse aqui é só a capa do tijolo. Ele é maior e tal. Mas como eu quero tentar deixar mais bonitinha essa parte aqui, tive que comprar esse aqui mesmo. E acho que não vai ficar tão ruim nessa questão da cor do tijolo, né? É bem parecido. O que eu vou usar pra colar ele aqui? Vou usar a massa AC3. A argamassa AC3. Jesus amado. Aqui, ó. Ó, gente. Vou usar essa aqui, ó. Vocês conhecem, né? Você que mexe com esses negócios aí, você deve saber. Isso aqui, ó. H-massa tipo AC3 cinza. Tá pesado. Onde que eu vou pôr isso? Vou pôr aqui. Outra coisa que eu não faço ideia é a questão da quantidade que eu estarei usando. Eu sei que a textura que tem que ficar aqui, a massa, ela não pode ficar nem muito mole e nem muito dura. Eu já andei estudando, né? Pra tentar fazer sozinha isso aqui, tá? Não tô vindo aqui na louca e fazendo da minha cabeça. Não. Eu dei uma estudadinha antes e vi. A questão é que tudo que eu pesquisava, geralmente a pessoa ia usar bastante massa. Então, acabavam fazendo tipo, ah, 15 quilos. Enfim. Acabava que a quantidade era muito grande. Então, eu realmente vou ter que ir no olhômetro, vendo se a massa tá boa ou não. Os materiais que estarei usando não é nada de pedreiro, né? Vou pegar uma faca sem ponta, uma faca com ponta, acho que vou usar isso aqui, um garfo e uma colher de sopa. Esquisito, né? Mas acho que vai dar certo, espero. E uma xícara pra gente fazer a medida da massa. Por que eu tô pegando isso ali, né? Esses materiais. Porque eu não tenho uma desempenadeira, então também não tenho uma colher, enfim, de pedreiro, né? Então, vou fazer com essas coisas aqui. Eu até tinha, não sei onde que foi parar, então vou utilizar isso aí mesmo. Espero que dê certo. Outra coisa. Pincel. Por que esse pincel, Joas? Bom, gente, esse pincel... Vamos, vamos... Enfim, olha, tudo mesmo. Vamos começar a fazer a massa. A bacia. Vamos lá, vou, vou... Tô fazendo aqui, tô descobrindo a quantidade que eu vou usar agora, tá? Vamos lá, como eu vou fazer uma quantidade pequena, Vou estar usando essa bacia aqui, essa xícara. E vamos lá, vamos ver quanto que vai. Uma xícara. Uma xícara. Cinco xícaras de argamassa tipo AC3. Aí agora, nesse momento, é bom que você tenha, né? Uma pá, alguma colher, assim, que dê pra você mexer. Eu vou usar essa colher de sopa mesmo. Não é o ideal, mas é o que temos pra hoje, então vamos fazer. Uma xícara de água. Uma xícara. Uma xícara. Deixa eu ver aqui já, com uma xícara, vou mexer pra ver se eu faço uma xícara de água pra cinco de argamassa. Tô vendo que vai precisar mais uma xícara. Então, duas xícaras de água. Mexe bem. Tem que mexer, porque não pode ficar nem uma bolinha. Eu já vou mostrar pra vocês o ponto certo que tem que ficar. E por que eu digo ponto certo? Não que eu saiba, mas é que eu pesquisei bastante os melhores pedreiros aí da internet. E acompanho bastante o pedreiro. E vi o ponto, assim, que eles explicaram. Então, tô seguindo pra ver. Ai, eu tô achando que esse ponto vai ficar show, show, show. Ó, aí depois, pessoal, que a gente fez aqui, ó, argamassa, a gente vai deixar descansar entre 10 e 15 minutos. Aí, só depois disso que você vai mexer ela novamente, e daí já pode começar a aplicar. Então, daqui a pouco, quando der 10 ou 15 minutinhos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês aplicando. Passado aqui, ó, os 15 minutos, a massa descansou. Agora, a gente vai mexer novamente. Então, o ponto é esse aqui, ó. Ela não tá nem dura e nem mole. Agora, vamos para a hora mais esperada. Bom, gente, aonde você for aplicar, principalmente se você estiver aplicando um material que seja poroso. Um exemplo, esse tijolinho aqui. Como ele é bem poroso, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar um pincel com água e aonde vai ser aplicado, tem que passar a água pra tirar qualquer poeirinha que tiver. Ó. Ó, eu vou fazer assim pra ter certeza que tá tirando toda a poeira aqui da... Como eu vou começar aplicando? Primeiro, eu vou aplicar um no meio. E os dois das laterais. Pra depois eu aplicar entre eles aqui. Então, tirar a porosidade do tijolinho aqui, ó. Pode ver, ele absorve a água imediatamente, ó. A gente passando aqui, ó, a água, vai tirar toda a poeirinha. E vai fazer a argamassa grudar melhor aqui. E essa é a hora que você vai pegar a sua colher, né, de pedreiro, sua desenfenadeira também. E vai colocar... E vai colocar... Aqui, ó. Você vai colocar uma quantidade pra revestir aqui, ó. Pra cobrir todo o seu tijolinho, ó. Passa assim. Pode ser uma camadinha generosa. Ó, espalhando bem aqui por... Aqui. Colocou assim. Aí, com o lado da desenfenadeira, né, o lado dos dentes, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Ó. Como eu não tenho uma desenfenadeira, eu tô fazendo com o garfo, né? Por que que a gente tá fazendo isso? Pra tirar o ar de dentro aqui, que possa ficar aqui no meio. Bom, pessoal. Fizemos isso aqui, ó. Desse jeito, bem improvisado. E agora, vamos aplicar. Eu vou começar aplicando aqui no meio, pra eu conseguir distribuir certinho os tijolinhos. Vamos lá. E com o dedo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pra tirar na lateral. Eu tô fazendo com o dedo, né? Se você tiver... Se você tiver o material... Correto, você pode fazer... Lembrando que... Não sou pedreira, não trabalho com isso, apenas... Tô querendo fazer o negócio aqui. Dá uma batidinha... De leve. Não tem problema que fique, assim, ó, sujinho. Depois você consegue limpar, né? Ó, pessoal. Aqui na lateral, se você ver que tem alguma frestinha faltando, você pode, com o dedo mesmo, tá colocando a massinha do lado, ó. Tipo ali, ó, no cantinho. Depois é só limpar. Pode colocar bem certinho assim, ó, nas laterais, que daí não tem perigo dele cair. Pra você saber se o ponto tá certo, se você ainda pode... Ah, de repente, deixou a argamassa ali descansando e demorou pra voltar. Pra você saber se ainda você pode ou não usar a argamassa, você tem que fazer isso aqui, ó. Colocou o dedo, a argamassa ainda tá grudando, esse é o ponto certo. Dá pra você utilizar ela ainda. Se ela não tiver grudando, melecando assim seu dedo, você não pode usar. Tijolinhos colocados e ficaram assim. Assim, agora, esperei dar uma secadinha já. Pra limpar os tijolinhos, eu vou usar um pincel úmido e só vou passando assim, ó, pra tirar a sujeira. Ó, tijolinhos prontos, limpos. Na verdade, ó, ainda tem alguns cantinhos que precisa limpar melhor, mas eu vou deixar agora secar. Ó, vou deixar. Terem ver, ó. Ele não secou totalmente, vou mostrar embaixo pra vocês como que ficou o acabamento. Eu passei aqui também, ó. E ficou assim, vou tentar mostrar assim. Ó, ficou assim dessa forma. Eu acho que ele ficou bem seguro, não vai cair, espero. Tentei fazer do jeitinho que eu aprendi, que eu pesquisei bastante. Eu acho que ainda não foi terminado. Eu acho que ainda falta colocar ali um metal, né? Pra quando chover não cair água pra dentro. Mas eu gostei bastante, pessoal. Olha, eu achei que valeu a pena eu ter mexido. Gostei mais assim do que aquele detalhe que tava antes. O que que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei. Acredito que eu nem tinha almoçado ainda. Fui lá pra dentro. Deixei aqui a argamassa descansando, né? Fui lá pra dentro. Fiz o almoço. Deixei o povo almoçando. Corri. Finalizei, limpei aqui. E agora, a Isabelle preparou pra mim um chimarrãozinho merecido. E agora é só tomar meu chimarrão, esperar isso aqui secar. E outro dia eu vim aqui fazer um vídeo pintando isso aqui com resina. Vai ficar bem lindo, tenho certeza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve por aqui se ainda não for inscrito. Não deixe de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aqui na chácara a gente não tem bichinhos assim, né? Tipo vaca, galinha. Mas os vizinhos têm. Aí sempre a gente fica olhando eles. Olha que coisa mais fofa. Tchau. 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 Tchau.